olá profe luiz com você novamente e agora nós vamos ver os bemóis no vídeo passado a gente viu os sustenidos né como é que é sustenido é sempre à direita da nota natural à direita é por exemplo aqui aqui é o sol nessa nota à direita é pra cá sol sustenido bom eu falo à direita porque eu estou aqui no violão e se eu subir aqui eu estou fazendo à direita é no vídeo está indo à esquerda né mas na realidade é como eu estou com violão à direita só sustenido depois mais à direita vem o lá pois mais à direita lá sustenido e assim vai se por exemplo aqui dó esse é um dó à direita dó sustenido mais à direita vem o ré ré sustenido e mi e assim vai pode em toda corda aqui do violão a então eles são sustenidos bemóis é ao contrário vamos pegar esse dó aqui ó do final esse dó vamos fazer ele aqui na segunda corda e na primeira casinha tá então dó agora o bemol vai descer os do som agudo para o som grave então dó depois vem o sina se a corda solta depois do si bemol terceira corda terceira casa depois do si bemol ó desce mais vai ser o lá depois do lá vem o lá bemol desce só corda solta só aí vem aqui é o sol bemol vai descendo é o fá vai descendo mais é o mi então quer dizer entre fá e mi entre mi fá não tem nenhum bemol e também não tem bemol sustenido depois do mi desce aqui mi bemol desce mais na corda solta agora ré depois aqui ré bemol o dó e o si ó entre dó e si entre si dó também não tem nenhum quadrinho no meio nenhuma casinha não tem bemol e não tem sustenido si si bemol depois lá é a corda solta lá bemol bemol aqui do ladinho do lá bemol vai descendo é o sol desce sol bemol e depois fá e mi mi e fá mi e fá estão juntos nós vamos ver que as notas bemóis e sustenidas são as mesmas por exemplo aqui é o dó dó e aqui ó na mesma corda a quinta corda aqui é o dó e aqui é o ré bem na marcação né dó e ré entre o dó e o ré tem uma casinha não tem uma casinha não tem dó e então o dó para a direita aqui é dó sustenido tá bom depois vem o ré agora se eu quero fazer ré à esquerda ré estou no ré vou para a esquerda aí seria ré bemol o nome dessa nota tá então quer dizer que dó vem para cá é dó sustenido então essa nota é dó sustenido mas se estamos no ré e viemos para cá essa nota é ré bemol então ela pode ser ré bemol ou dó sustenido assim como todas as outras né por exemplo aqui ó fá aqui é fá essa notinha aqui bem na marcação e aqui é sol então fá e sol fá aqui é fá sustenido agora estamos no sol queremos um sol bemol aqui é sol bemol então sol bemol e o fá sustenido são a mesma nota então é isso os bemóis a gente acha à esquerda das notas naturais e os sustenidos ficam à direita das notas naturais tá é por enquanto que você deve saber é isso depois eu posso aprofundar mais certo depois a gente vai ver os intervalos se você está interessado em se aprofundar mais é esses vídeos são bons para você tá se não continue com os vídeos facilitados que acordes ritmos músicas tá bom então até o próximo vídeo